Pessoal, vou colocar na tela aí, tá? Eu vou colocar e vou ir comentando em cima, tá? O que pensa, então, o nosso treinador, tá? É uma live que ele participou, uma entrevista, tá? E eu recortei, não consegui ficar, é tanta coisa importante que ele fala, eu não consegui deixar pequeno, tá? Então, não tá pequeno, é uma meia hora de entrevista, mas eu vou colocando e a gente vai cortando. Enquanto isso, eu vou pedir vocês que estão aí, né? Quem puder, pra deixar o like aí, dar essa moral pra gente aí, tá bom? Então, não deixe de dar essa moral aí pra gente aí. Vou colocar aqui, então, a entrevista do nosso possível, né? Já tá bem, muita gente já cravando aí como treinador do Cruzeiro, o Paulo Pesolano. Vou colocar aí e vou comentar em cima, só vou tomar uma água ali rapidinho. Pessoal, treinador de futebol, que imagino eu que é muito reconhecido pelo que já fez em pouco tempo no Uruguai, mas ainda tem muito, muito a crescer no futebol continental. Seu nome tem muito a apresentar e entregar no futebol continental. Paulo Pesolano, seja bem-vindo ao Futuri, seja bem-vindo ao TPI, Paulo. Olá, Eduardo, olá, Gabriel. Um gosto, gosto meu. Tô muito contente de estar falando com vocês. Invaders, vamos invadir o playbook de Paulo Pesolano. Pesolano, Paulo, aqui no Futuri, nós sempre começamos a conversa por contexto. Contexto, 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 porque nós julgamos que na análise do futebol se despreza muito o contexto. Se fala muito sobre o que se vê no jogo, mas não se sabe o que se fez para chegar até ali. E um contexto importante, principalmente no continente sul-americano, Paulo, é a troca constante de treinadores. E muitas vezes, um treinador chega a uma equipe no meio de uma temporada. Ele tem, todos os treinadores têm suas ideias, seu conceito, seu modo de futebol, mas às vezes o clube não entrega aqueles jogadores que sejam compatíveis com aquela ideia. O que deve prevalecer no contexto? A ideia ou o que o grupo de jogadores entrega, Paulo? É muita coisa que tem no futebol. Às vezes, o que falta é analisar muito mais, não? É o que eu estava falando com você. O que é mais importante como treinador, primeiro é olhar o jogador que tem em você. Obviamente, eu tenho minha ideia e minha maneira de ver e viver o futebol. Nada mais que eu vou ter, muitos matizes, não se fala matizes? Sim, sim, sim. Muitos matizes para ver se é um jogador que você tem. Porque se eu quero, eu gosto muito de sair jogando bola do baixo, do arquero, não? Do goleiro. Então, se eu não tenho o zagueiro, defensa para fazer isso, eu tenho que buscar, buscar matizes de saltar primeira linha, ou sair o zagueiro que venga o lateral para buscar a bola, ou o mediocampista. Então, você tem a sua ideia e tem matizes segundo o jogador que você tem. Então, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que ele fala aí é que ele precisa procurar meios, precisa procurar meios de adaptar o estilo de jogo dele aos jogadores que ele tem. Esse é o primeiro comentário que ele está falando aí, que ele precisa procurar padrões e formas de adaptar os jogadores que ele tem ao meio. Isso aí é a primeira coisa que ele coloca aí. São coisas importantíssimas que ele vai falar aí, viu, gente? Eu vou comentando em cima aqui. A ideia não vai trocar nunca. Por quê? Porque você, como treinador, eu creio uma maneira, um caminho para ganhar, um caminho para triunfar. Então, eu não posso trocar essa ideia minha porque vai sair mal, vai sair ruim, não? Então, eu tenho que... Eu vou responder nos chats aqui também devagar, tá? A Lira está falando aí, ó. Se o Luxemburgo ganhava 350 mil e era caro, como que esse cara pode ganhar 650? Ele ganha, ele ganhava isso no Pachuca, tá? Eu não tenho acesso a valores, mas com certeza no Cruzeiro ele não está ganhando isso, tá? Eu posso assegurar para você que ele não está ganhando isso, não, tá? O meu amigo Tiago Fabrício está aqui. Rafa, você podia replicar a live. Tiago, mas pode dar problema com o Cruzeiro, tá? Se eu replicar a live. O Luke acha riscada a vinda de um gringo, até porque tem problema de adaptação, né? Eduardo Lourenço estava mais sumido que o Salpato de Padre, mandando salve aí para a gente, o Eduardo Lourenço aí. Ele mandou sumido, né? Até respondi o comentário dele aí hoje. estava sumido aqui da nossa live. Vamos continuar aí vendo o que pensa então nosso bem provável, né, treinador aí, o Paulo Pesolano, né? Primeira coisa que ele falou que ele precisa de peças ali, ele adapta as peças, né, para poder fazer o estilo de jogo dele, que é o estilo de jogo que ele acredita e falou também uma coisa importante ali de sair jogando com o goleiro, tá? Ele falou goleiro sair jogando, nada de futão para frente. Quem fala... Vocês vão ver o exemplo que ele vai dar aí. Agora, Paulo, você falou de gostar de sair jogando com o zagueiro dentro dessa sua ideia de jogo. Eu imagino que no Uruguai, principalmente, você recebeu em algum momento, talvez, aquela crítica porque não é um jogo comum no Uruguai, né? Culturalmente no Uruguai acontecer isso. Um time que sai jogando desde a defesa, que gosta de abrir os espaços a partir daí. Como é que você lida a partir desse momento? Porque era a sua ideia e deu certo, né? Tanto no Torque quanto no Liverpool, deu certo essa ideia de jogo. Como é que você... A Cris mandou para mim aqui agora o zap, tá? E o seguinte, ele... O próprio Paulo acaba de curtir a publicação, tá? O próprio Paulo acaba de curtir a publicação falando que ele está vindo para o Cruzeiro. Então, praticamente confirmado. Aí parece que ele não é bom em guardar segredos, não, né? Parece nem um pouco bom em guardar segredos porque ele próprio... A notícia vazou dele, né? Lá do Uruguai. E ele próprio agora curtiu a publicação. O Luke está falando isso. Se ele não for retranqueiro, tudo bem, Luke. Tudo que esse cara não é, é retranqueiro. Pense em um time ofensivo e multiplique por 10 e vocês vão chegar no time do Paulo Pesolano, tá? Nada de retranca. Ele nem sabe o que é isso aí. Ele nem sabe o que é retranca, tá? Aí o Chantier falando que ele é uma boa aposta, né? Fica preocupado ele não ter um elenco. Essa é uma das minhas grandes preocupações, mas ele vai explicar aqui... Ele vai falar aí durante essa entrevista que ele tem uma alternativa para isso. Eu trabalho essa questão de, às vezes, tentar tirar o que criticam de fora e mostrar a sua ideia, por que que ela acontece, como é que você trabalha isso? É... É muito convencimento, né? É muito... ...que no Uruguai vai ser criticado. Por quê? Porque no Uruguai... O primeiro jogo no Liverpool, a torcida gritava, não, 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 nós somos o Barcelona. Somos o Liverpool. Joga a bola para cima. E é isso. Depois, a gente, a torcida, foram acostumados, foram vendo o jogo bom, e o time começou a ganhar, então, também ajudou muito. Hoje, o Liverpool, a gente gosta que o Liverpool jogue. E por história, e a sincrásia do Liverpool, era jogar bola, segunda bola, e lutar, 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 brigar muito por a bola. Então, agora, trocou a cabeça da gente, porque começou, digamos, o Liverpool... conseguimos o primeiro título. Então, o que ele falou aí, gente, que ele foi muito criticado quando chegou no Liverpool, inclusive pela própria torcida, porque o Liverpool do Uruguai, né, era um time que jogava com muita luta, né, pela bola, bola para frente, chutão, né, e a própria torcida criticou ele, falando aqui, não somos o Barcelona, né, a gente tem que jogar desse jeito, e ele manteve ali, a linha dele, né, manteve a linha dele de toque de bola, até que os resultados começaram a vir, né, e aí a torcida mudou de opinião, né. Ô, pessoal, tá aí no alto do chat aí, tá nosso Twitter, tá aqui do canal, então, por favor, quem puder dar essa moral, segue a gente lá no Twitter, tá bom? Dar essa moral aí, vamos continuar vendo o que ele pensa aí. Então, ele falou que foi muito criticado no futebol uruguai, quando ele chegou, porque o pessoal lá queria chutão e luta, né, e isso encaixa muito com a Série B do Brasil, porque aqui tem essa mentalidade, né, eu vejo o pessoal falando assim, ah, Série B do Brasil, é, é, Série B é luta, Série B é chutão, Série B é guerra, ele vem totalmente contrário a essa mentalidade, hein, totalmente contrário. Tudo da história do Liverpool, e jogando muito bem, então, isso leva muito trabalho no campo, muito táctico, muita automatização, não, tem que automatizar o movimento, movimentação, tem que, e eu, é, a salida do, do, do arqueiro, do arqueiro, do goleiro, é algo que, eu faço, que o arqueiro marque todos os movimentos do, do, do companheiro, não, do time, o arqueiro faz o movimento do mal, então, o mesagreiro tem que mover, o lateral tem que mover, o meio campo tem que mover, então, então, todos, 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 entendemos, os espaços, os espaços e, e, trabalho, convencimento, depois, se ganhamos, é muito mais fácil chegar no jogador, e também a toda a gente. Paulo, mencionaste, o convencimento, e mencionaste também, os jovens jogadores, hoje, a gente está no, no, vocês vão ver, que ele vai falar, agora, a forma com que ele trabalha com os jogadores, vocês vão se surpreender, ele é um cara, realmente, muito moderno, No ano de 2021, já são 21 anos, desse novo século, um século que mudou, mudou muito a forma de comunicação, cada vez mais, esses jovens, tomam conta do, do, do vestiário, como é se comunicar com esses jovens, que tem uma comunicação tão diferente, que passam o dia no smartphone, nos seus celulares, e até mesmo, Paulo, assistem menos jogos de futebol, como é que é se comunicar com esse jovem, que começa a fazer parte do mundo profissional? Isso é uma crítica muito grande, e eu vi esses de o Tinga, tá, na entrevista do Tinga, ele fala isso, que o filho dele joga na base, ele estava na casa dele, o filho dele, e outros jogadores, e outros jogadores da base lá do, não sei se do Grêmio ou do Inter, tá, que estavam na casa dele, e eles não assistem, os jovens hoje não assistem o jogo de futebol, aí estava tendo rolando um jogo do Cristiano Ronaldo, na sequência tinha um jogo do Messi, na sequência tinha um jogo do time deles, profissional, e eles não assistiram nenhum dos três, aí o Tinga contou, né, que ele chamou os três, e passou o maior sermão neles, né, porque eles não estavam assistindo o jogo, e aí vocês vão ver a solução do Paulo Pesolano, o pessoal que não quer, para os jogadores jovens aí, que não assistem tantos jogos, né. Eu, como treinador, como corpo técnico, em geral, tenho muita maneira de se comunicar com o jogador, eu gosto de falar muito com o jogador, individualmente, com cada um, também grupalmente, e eu gosto muito de vídeo, vídeo análise, então aproveitando o celular, tem que enviar muito vídeo por celular, é quando o jogador olha mais, o jogador está com o celular, então você manda vídeo por celular, vídeo no vestuário, o vestuário, o vídeo tem que estar, televisão, vídeo do treinamento dia anterior, vídeo do análise do rival, vídeo de análise de você, depois do jogo, então estão no vestuário, estão tocando a roupa, estão olhando o jogo, e, como eu falo, por lo menos que, de 30 jogadores, que 15 jogadores, que 20 jogadores, olhem o que estão aí, estamos sumando, depois muito vídeo análise, muito, falar muito no campo, tem que entender tudo, o porquê, o paraquê, fazem as coisas no campo, não fazer por fazer, não fazer porque o treinador quer, não, chega Paulo, a salida do, eu como treinador, para que, para que saiba melhor, o paraquê, o que ele fala aí, é que ele manda vídeos, ele manda vídeos, para os jogadores, pelo WhatsApp, para eles poderem ver, gente, pedi, estamos quase 400 pessoas, na live, pedi quem está chegando aí, deixa o like, não deixe de se inscrever no canal, participar do chat, do sorteio, está rolando sorteio, de duas camisas, sorteio só para os inscritos, não deixe de dar essa moral, não deixe de se inscrever no canal, dar essa moral, aí para a gente, estamos analisando aqui o Paulo, que manda, ele falou aí então, que ele manda o vídeo dos jogos, para os jogadores, e que ele coloca também, na televisão lá, enquanto o pessoal está trocando de roupa, fazendo outras atividades, está passando vídeo na televisão, meu amigo Azevedo Cruzeirense Raiz, falou aí, Rafa, você não está lendo nos comentários, não chegou aqui, viu Azevedo, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas pode mandar de novo aí, manda de novo aí, que eu vou ler, olha só, ainda mais você que é membro aqui do canal, não chegou, às vezes o comentário fica retido, eu não sei, pode ser que você colocou alguma coisa, que ele ficou retido pelo próprio YouTube, mas eu leio, não só leio, como dos membros aqui, eu coloco na tela, viu, você não está nos comentários, o canal Azevedo, eu leio, pode ser que o YouTube está retendo, vou dar uma olhada, o que está acontecendo, mas manda de novo aí, para que entendam cada vez o jogo, como treinador tem que, tem que hacerle entender o jogo, tem que hacerle entender o que vocês querem do jogo, tem que fazerle entender e fazer ver o que vai passar no jogo, o que vamos a lograr para que façam no jogo, isso se treina, isso se fala, e muito vídeo, muito vídeo no celular, muito vídeo na televisão, muito vídeo tudo junto, no cinema, e essa maneira que, que se pode chegar ao jogador, eu sou um treinador jovem, então, sei muito o que pensa o jogador, sei muito o que vive o jogador, porque, até faz pouco, estive no vestuário, então, posso falar tranquilamente com eles, como se fosse um companheiro mais, não tanto como treinador, e isso é muito mais fácil. Sim, outra questão importante sobre treinamento, é a questão do calendário, Paulo, aqui no Brasil, e eu vou dar o exemplo aqui do Brasil, junto com a pandemia, junto com, ano que vem, talvez com a Copa do Mundo, no mês de novembro, e os estaduais aqui, que tu conhece, os campeonatos estaduais do Brasil, deixam tudo muito, jogo em cima de jogo, se tira tempo de treino, e aqui as distâncias são muito longos, aí entra, mais uma vez, o vídeo, como algo mais importante ainda, mais importante ainda, outro ponto que eu gostei muito da tua fala, foi, o jogador precisa entender o jogo, porque não temos mais espaço, hoje, para o jogador que é só o regateador, o driblador, que está lá para mostrar a sua técnica, né, Paulo, é preciso saber jogar o jogo que se quer, sim, isso é muito importante, o que eu vou falar, você falou do, ele vai falar aí, sobre o calendário, né, e sobre, a importância desses vídeos, que ele manda para os jogadores, um cara bem moderno mesmo, nosso amigo Azevedo, né, que é membro aqui do canal, está aqui, olha, seguindo o Twitter, me siga de volta, com certeza, daqui a pouco, eu já vou acessar o Twitter, já vou colocar, Manuel Alcântara, estou otimizado, técnico moderno, muito moderno, Manuel Alcântara, pedindo um salve, um abraço pessoal de Pocrane, um salve aí, para o Manuel Alcântara, nosso amigo aí, para todo o pessoal de Pocrane, assistindo a gente aí, um salve muito especial, pessoal de Pocrane, valeu demais, vamos lá, o Matheus Silva, falou que acabou de ver esse vídeo dele agora, eu estou vendo aqui, comentando alguns detalhes, tem muita coisa importante aqui, a gente vai fazendo um react aqui, Nevalino vai comentando, né, o Marcos falando aí, Ronaldo comprou a safra duas semanas, tem gente que já queria, que já estivesse bilionário, né, o Flávio Roberto, para construir uma casa, para você limpar o terreno, acho que é isso que é necessário, o Ronaldo está fazendo, eu falei aqui ontem, né Flávio, falei que o Ronaldo está trazendo aí um remédio boldo, né, o boldo amarga, mas cura, né, e o Ronaldo está colocando aí, um verdadeiro boldo amargo, né, dando um remédio amargo, para curar um fígado doente, né, que era o Cruzeiro, um fígado doente, que o Sérgio e o Alexandre Matos, queriam rebater, com mais cachaça, né. Gostou, no Brasil, muito jogo no ano, então, o que tem que fazer? Muito vídeo, muito táctico, no campo, leve, não, e tem que fazer muito, tem que recuperar o jogador, para que chegue, 100% no jogo, três dias depois, então, esse, trabalho leve, muito vídeo, e muito entendimento, muito falar individualmente, e grupalmente, que é o mais importante, quando não tem tanto tempo, para trabalhar, é, depois, é, o que você falou, do, sócio jogador, regateador, eu gosto muito, do jogador, regateador, pero, eu gosto muito, do jogador, regateador, para o time, não, para ficar, gente, isso que ele está falando agora, é uma das coisas, mais importantes, dessa entrevista, tá, jogador, regateador, que ele quer dizer, aquele cara driblador, tá, jogador driblador, entendo como isso, vocês vão ver exatamente, o que ele vai falar, Toninho Vitorino, perguntando se já é o novo treinador do Cruzeiro, então Toninho, muitos da imprensa, aí, estão dizendo que ele está muito próximo, tá, outros da imprensa, já estão cravando que ele já é, e agora, para o final, agora, há uns 20 minutos atrás, ele próprio, curtiu uma publicação, falando que ele era treinador do Cruzeiro, tá, então, tudo indica, viu, tudo indica, é, que é, tá, tudo indica que é, é, não, não foi anunciado, de forma oficial, mas assim, tá, 99% de todos os indícios aí, indicam que ele vai ser sim, tá, é, aqui, o Flávio falando exatamente, né, os caras queriam curar a ressaca do Cruzeiro, né, com mais cachaça, né, não ia dar certo, Ronaldo trouxe, eu trouxe aqui ontem, o pessoal vê, até colocasse no microfone aqui, a folha de boldo, tá, boldo amaga, mas cura, e aí vomita e põe o podo para fora, Ronaldo está fazendo exatamente isso, é, o Matheus Silva gostou muito das análises dele aí, né, é, o Silvio Nascimento, sem elenco, quanto a torcida conformada, que ele vai ficar só na história, não, não vai ser isso que vai acontecer não, viu Silvio, pode ficar tranquilo, é, o Chantia, e o Paulo Pesolano tem tudo para resgatar aquele nosso estilo de jogo, foi perdido, comando, exatamente, viu, falou tudo, né, o Bruno Seis, tá aqui, ó, ele podia melhorar o português, o pessoal tá elogiando que ele fala o português até muito bom, viu, Bruno, o Jaime Gomes, Rafa, eu tô feliz porque a mídia do eixo está louca, a empresa faz tudo no sigilo como na Europa, é verdade, né, ninguém consegue saber absolutamente nada aí, então vocês viram que, olha o que o Paulo vai falar aí agora, a gente pedindo, estamos quase 500 pessoas na live, tá, no react aqui da entrevista do nosso possível técnico, tá, e vou pedir vocês aí, é, vou pedir vocês para deixar o like no vídeo, tá, para compartilhar nossa live, que não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever no canal, que tá rolando sorteios aí, tá, sorteio de duas camisas, mas o sorteio é só para os inscritos, tá, tem que se inscrever, e lá no vídeo, sorteio da camisa autografada, tá, é, esse que é o negócio, vai no vídeo, sorteio da camisa autografada, e deixa lá seu comentário, quero participar, beleza, sorteio só para os inscritos que vai rolar, só os inscritos que participam, na hora do sorteio, a gente confere, se é inscrito aqui ou não, tá bom, vamos lá, o que ele vai falar aí sobre o driblador, em driblador tem que jogar para o time, lindo para fora, não, é, é, é importante quando não tem tanto tempo para trabalhar, é, depois, é, o que você falou do, do sócio jogador, regateador, eu gosto muito do jogador regateador, pero gosto muito do jogador regateador para o time, não para ficar, é, lindo para fora, não, eu gosto muito que, que o regateador, sobresalga, digamos, se vea muito, o bonito que joga, é, em base a, a fortalecer no time, então, se todos, entendemos, o que o time quer, o regateador, vai ser o melhor jogador do time, sem, sem dúvida, pero, antes, eu busco que, que todos joguem para o time, porque, é, a única maneira que, que o time pode lograr, coisas importantes, que é, o que todos buscamos, a parte de, de, cada jogador tem que fortalecer, cada jogador tem que ser o melhor dia a dia, que é o mais importante para o treinador. Então, ele deixou muito claro aí, que o jogador driblador, joga para o time, né, vocês viram aí, esse ano, alguns, é, supostos dribladores, né, como Claudinho e Marcinho, né, tentando jogar individualmente, o canal Azevedo, que é membro do nosso canal, tá aqui, ó, o jogo, o Mano Menezes, que joga por uma bola, faz um gol e baixa as linhas, retrancando o time, né, e esse cara é completamente o contrário disso, né, o Anésio é o nosso guardiola, Toninho Vitorino, o Rafa já foi campeão, ele foi campeão do clausura, o segundo turno do campeonato uruguaio, tá, e conseguiu acesso também lá no Uruguai, com o time lá do Uruguai, o Edmar tá aqui, ó, se fosse o guardiola ou o clope, aí não teria gente reclamando, o TV Exa, coisas novas, cruzeiro novo acreditar no trabalho, pois é, muita gente aí, o Tiago Gonçalves, querendo participar do sorteio das camisas, dá para participar, tem que comentar no vídeo, sorteio da camisa autografada, tá, vai nos vídeos aí do canal, coloca lá o seu quero participar, né, se inscreve aqui no canal, quem tá chegando aí, estamos com quase 500 pessoas, tá, quase 500 pessoas aí, vou pedir vocês para se inscreverem, dar essa moral aí para a gente, aqui estamos fazendo aqui, análise do que pensa nosso treinador, né, o Paulo Pesolano, né, é, aqui ó, o Flávio, tá mandando aí para ele, Flávio Roberto Prado, será que haverá punições para quem, esse aqui é o clube, é muita grande envolvida, sou São Paulino, sei que cruzeiro é grande, gera riqueza, ô Flávio, a torcida cobra, né, insanamente, vou falar com você que a gente até, a gente cobra até insanamente, engraçado, olha só, o Green tá falando aqui que eu tô pulando os comentários dele, ele é o, o segundo que fala isso, os comentários não estão aparecendo para mim, viu, não estão aparecendo, porque nossa amiga Azevedo, que eu nunca pulo, é, falou a mesma coisa, então tá com problema no chat aí, porque não tá aparecendo para mim, o superchat aqui do nosso amigo Flávio, será que falando sobre as punições, né, a torcida cobra aqui, viu, o Flávio, a torcida cobra, insanamente, o problema, Flávio, que esse modelo de clube, ele protege demais, quem faz esse tipo de coisa, tá, inclusive eu tô vendo aí o São Paulo também, passando a perda aí, né, porque o pessoal tá, tá aprovando o que quer, aí no Conselho do São Paulo, né, parece que estão aprovando aí, até para renovar a diretoria, né, então o pessoal aprova aí o que quer, esse modelo de clube é isso, cara, não tem jeito, então o Asaf é o modelo que tá vindo para acabar com isso, a gente tá vendo aqui no Cruzeiro, Flávio, Flávio que é torcedor do São Paulo, né, a gente tá falando aqui, eu brinco aqui com o Chad Boldo, que são medidas de austeridade, que o Ronaldo tá tomando, para acabar com a irresponsabilidade, acabar com desperdício de dinheiro, né, então tudo isso tá acontecendo, tá, ó Grun, manda um comentário de novo aí, porque ele, ele tá pulando, sou escrito há muito tempo, tem algum preconceito com quem fuma? Não, o Grun tá falando aí, né, não tem preconceito nenhum, só porque eu fumo, um, um, ele pula meus comentários, não, não tem isso não, o Anésio mandou super sticker aqui pra gente, valeu demais, viu Anésio, tamo junto aí, fortalecendo aqui o canal, é, vamos lá, vamos continuar vendo aí o que pensa nosso amigo aqui, é, é, porque são muitos comentários, gente, então o chat aqui pula, porque são realmente muitos comentários, mas eu não tô pulando de ninguém não, manda de novo, que a gente pega ele depois, tá, se for assim, manda de novo, Paulo, aqui no Brasil se discute muito o futebol de uma maneira muito superficial, muito simplista, principalmente se falando em equipes propositivas e equipes reativas, equipes que propõem o jogo, que dominam a bola e equipes que defendem, inclusive, muito subestimada a análise da equipe que defende no Brasil, como se defender não fosse importante no jogo, qual é a tua visão sobre equipes que propõem equipes que defendem e se dá pra ser as duas? Tem que fazer sempre as duas, não? Você tem a bola, tem que saber que você pode perder a bola e tem que recuperar o antes possível, isso se trabalha, isso trabalha, então, você tá tendo a bola, mas também tá pensando se meu companheiro perde a bola, eu tenho que fazer rápido, então, todo time tem que estar com impacto nisso, todo time ataca e defende, temos diferentes perspectivas do jogo, eu gosto de defender com bola, eu gosto sempre de ter a bola, ser muito ofensivo, proponer muito o jogo, porque eu acho que os jogadores vão crescer muito mais, o time vai vender mais jogadores, o jogador gosta muito mais de jogar assim, a torcida gosta muito mais, a diretiva gosta muito mais de um time protagonista, todos gostamos, eu acho, depois tem um caminho diferente para ganhar, não? Olô, no começo, a gente iniciou pelo contexto, e mencionamos as ideias de jogo, como que o teu time defende, Paulo? Faz linha de quatro, tu tem um doble pivô na frente, dois volantes, como é que a tua linha de defesa, como é que tu monta a defesa do teu time? Eu gosto do time muito intenso, muita intensidade, eu gosto do time de recuperar a bola rápido, eu gosto de ter sempre as linhas do defesa, meio campo e atacante muito cortas, e na frente, eu gosto muito disso, eu gosto de ter a bola, então aqui, então ele já coloca, o time dele joga com muita pressão, muita pressão, e muito pouco espaço, time muito compacto, pouco espaço entre as linhas, muito pouco espaço entre as linhas, ali de meio, ataque e defesa, já está dando a dica de como joga o time dele, e na verdade, o entrevistador aí, ele tentou meio que dar uma pegadinha nele, perguntando sobre a defesa, porque esse cara é conhecido, o Paulo Pesolanda é conhecido por times muito ofensivos, ele perguntou e a defesa como que fica, ele fala, a defesa fica na pressão do ataque, o ataque pressionando para recuperar a bola, ele vai falar mais sobre isso aí, vamos passar no chat aqui, pedindo o pessoal para deixar o like aí, para quem não é inscrito ainda, se inscrever, falta muito pouco para a gente fazer o sorteio, o sorteio vai ser nos 8 mil inscritos, falta muito pouco para a gente fazer o sorteio das duas camisas, então pediu o pessoal para se inscrever aí, o Sebastião Martins, boa noite Rafa, feliz ano novo, ele vai ser nosso comandante, o Sebastião Queiroz, Rafa, ele conhece muito futebol, ele tem o time no estilo de jogo dele na prática, eu tenho algumas preocupações, porque eu não sei se as peças que ele tem, vão dar para fazer isso, mas vamos tentar, vejo com grande possibilidade de esgatar as origens do futebol do Cruzeiro, o Marcos Elias, tem ação na justiça cobrando os dirigentes, tem muitas, uma não, tem várias, inclusive tem a dirigente aí, que já está com bens bloqueados, o Jefferson Almeida, o goleiro Fábio fica no Cruzeiro, aceitou o sacrifício, vai liderar o grupo do CSA, Michael Mendes no Twitter, importante, o Rodrigo Andrade, meu amigo, o que você me fala desse técnico, ele é bom ou não? Então, eu falar se ele é bom ou não, seria aleviando da minha parte, Rodrigo, porque, eu não conheço o trabalho do técnico, conheci o que eu pesquisei de ontem para hoje, assisti vários vídeos, então assim, eu gostei do que vi, ele está falando aí, o estilo de jogo dele, vocês vão ver, tem muito mais coisa aí, então eu não entendo, não tem como eu afirmar se ele é bom ou ruim, mas é um técnico novo, um estilo de jogo extremamente ofensivo, e vem para tentar mudar essa história, pessoal, a Série B é luta, a Série B é só chutão, com ele, ele já deixou claro aí, que nada disso, saída de bola, linha alta, pressão, vamos ver o que mais ele fala aí, na bola, tenho que recuperar muito rápido essa bola de novo, depois eu gosto muito do 1-4-3-3, essa táctica que eu gosto mais, por quê? Porque tem volume, te dá volume de jogo no meio campo, te dá muita amplitude, te dá extremos, digamos, ponteiros extremos, muita velocidade, muita amplitude no campo, laterais muito ofensivos, que ataquem, por dentro, por meio, por fora, laterais por fora ou por dentro? Eu gosto por fora ou por dentro, segundo características que tenha no meu time, se eu tenho laterais que só vão por fora, trato de que o extremo choque por dentro, para que deixe o carril para o lateral, se eu tenho um lateral de bom pé, e que pode hacerlo por dentro, eu gosto que se feche muito, que eu sei cerca do volante, e que me dê amplitude extremo, média ofensiva que ataque muito espaço para frente, então, o que ele já falou aí, laterais que sobem, estilo de jogo dele, laterais que sobem, a gente tem ali, vamos colocar o que a gente tem no elenco do Cruzeiro já, nós temos ali Matheus Pereira, provavelmente vai ser nosso lateral esquerdo titular, e Raul Cáceres, na direita, parece que o Raul Cáceres, pelo que está pintando, deve pelo menos começar a temporada, então, pelo jeito, vai começar com eles, ele vai querer que eles subam, ele falou sobre o meio ofensivo, o meio ofensivo dele, viu gente, joga quase como um segundo atacante, joga quase dentro da área, isso aí é fato, o pessoal está perguntando aqui, eu não vi quem, o comentário, o chat pulou, eu não vi quem perguntando de quanto, que essa entrevista tem dois meses, é bem recente, o TVX 513, então vamos ter o Cruzeiro de baixa idade, baixíssima, a média dele, a média de idade desse cara, que estava no Pachuto, 23 anos, média muito baixa, o Cano Azevedo, o Cruzeiro com esse técnico, pesolando, parece que vai dar um arrancado, subir para as alturas, entrar na primeira divisão, na Série A, eu também estou confiando bastante, vamos ver, agora realmente assim, é uma, é uma, uma tentativa de revolucionar essa história, pessoal, a Série B é chute, a Série B é luta, esse cara vem com totalmente o contrário disso, Carol Dias, acabei de me inscrever, sou de Patinga, valeu demais, um salve aí para a Carol, todo o pessoal de Patinga aí com a gente, Patinga, Valadares, Estaflotone, já mandei um salve aí, Fabriciano, todo mundo sempre curtindo a gente aqui, valeu demais, a Rude está pedindo aí, ou Rude, um salve para Divinópolis, um salve aí para a Rude, para o Alexandre, meu grande amigo que está lá em Divinópolis, vendo a gente, um salve aí para todos os cruzeiros de Divinópolis, a Lira Tortaro, reforma a casa, depois para pôr os móveis, o Eder Torre, importante essa fala, Cruzeiro de Mano Menezes, sempre cedia a bola para o adversário jogar, esse cara é o contrário, ele quer posse de bola, e adepto do futebol total, Marcelo Moreno vai defender e roubar a bola, Marcelo Moreno, é chato eu falar do Moreno, eu gosto do Moreno para caramba, mas Moreno não adapta nisso aí não, viu Marcos, Dono quer que sua empresa cresça, disse aí a Rude, é verdade, o Dirlei Oliveira, Massinha se lascar com ele, não, jogador de vibrador, Claudinho também eu vejo pouca oportunidade, o cara me tira de vibrador, com esse camarada aí, tem pouquíssima oportunidade, Adriano Gomes, o Pesolano me parece um tanto profissional e experiente, só de os jogadores não aceitarem as ideias, só se os jogadores não aceitarem as ideias, até o momento o Ronaldo tem feito a coisa certa, o Cruzeirense ainda não entendeu a situação, é o Estevão Cisner, falta material humano para ele, o elenco é fraco, mas a gente tem até o início da série B, para ele tentar resolver, mas ele vai falar, eles vão perguntar isso aí para ele, vocês vão ver no fundo, mais à frente dentro da entrevista, o cara pergunta, mas você está falando aí tudo muito bonito, mas e se você não tiver o jogador para fazer isso, como você faz, eles vão apertar ele ainda, o Zé Renato Coelho, bom demais Vitek Estrangeiro, os brasileiros estão ultrapassados, pararam no tempo, vai dar certo, Breno Silva, só de saber que ele joga com linha alta, já me anima, vamos lá, o Silvio se economizar demais, não vai conseguir subir, o Anésio, eu achei que ele tem muitas derrotas, quase igual com as vitórias, é, mas com esse retrospecto, ele conseguiu ser campeão lá do Clausura, e também conseguiu acesso, lá no Campeonato Uruguai, e ficou doido, gente, o pessoal está falando muito do desempenho dele no Pachuca do México, mas ficou lá dois anos, então, ruim demais também, não devia ser não, porque o cara ficou lá dois anos no time, o Canal Azevedo, essa formação 4-3-3, é uma formação para um bom ataque, e ele usa, viu o Canal Azevedo, o pessoal que está vendo aí, o 4-3-3, muitas vezes ofensivo, muitas vezes ele usa o 4-3-3 com um volante, tá, ele fala que ele precisa de zagueiros rápidos, vocês vão ver aí para frente, eu vou falar isso, que ele quer zagueiros rápidos, para poder usar um volante só, e não ter que deixar um volante só para cobrir, impressionante, esse cara realmente é muito ofensivo, o Alexandre, time intenso, jogadores com cadência, mais velhos complica, é verdade, precisa de jogadores novos, o Flávio Roberto falando aqui, o Botafogo ganhou, está na Série A, usando o Botafogo como exemplo, o Marcos Gontinho, ele tem muitas derrotas no Pachuco, que é normal, porque a liga é muito equilibrada, as equipes mexicanas são muito parecidas, Luiz Gustavo, você até que parece muito bom, quero ver se ele faz essa garotada jogar, que bom que o Marcinho vazou, faltando o Claudinho sair, lembrando que o Claudinho tem contrato aí, até 2025, pulou aqui o chat, gente, vamos lá, o chat deu uma boa pulada aqui, o Joel da Silva Gomes, mil vezes melhor que o Mano Menezes, quem ficou nesse meio do caminho aí, tá gente, manda de novo aí o comentário, se eu não li ainda, Rodrigo Marcelo, Pedro BH é sócio também, o Hélio diz, onde vai ser a live do Ronaldo para o sócio, vai ser no segundo falaram, eu estou morrendo de medo disso também, pode ser muito sincero, porque, lê o comentário e me responde por favor, com certeza Hélio, você sabe que se eu pulo, ainda mais o Hélio diz que é um cara que está sempre com a gente aqui, tá, se eu pular é porque deu alguma zebra aqui, igual eu falei, alguns não estão aparecendo aqui, tá, mas o que que acontece, onde vai ser a live do Ronaldo, então, segundo, mandaram um e-mail que eu recebi dos sócios, você deve ter recebido o e-mail também, falando que vai ser lá pelo site do sócio, né, você vai entrar lá no site sócio, sócio.cruzeiro.com.br, ou sócio.cruzeiro.com.br, tá, é, o sócio.cruzeiro é o antigo, tá, mas ele redireciona para o mesmo site, então, você vai entrar lá, vai fazer seu login, tá, vai fazer seu login do sócio lá, tudo certinho, e segundo consta, vai estar lá, é, vai estar lá, Rodrigo Marcelo, Pedro BH é sócio do fenômeno, até então, que a gente saiba não, né, treinador Uruguai, em time celeste, tudo a ver, é, aqui ó, chegou um, aqui ó, chegou um palhaço aqui, com o nome de Jorge Jesus, ele não é o Jorge Jesus, mas eu vou colocar a foto do retrato dele aqui na tela, vamos colocar para quem não conhece aqui, quando a gente vai tirar o cara, antes da gente tirar, depois o retrato dele aí, para ele ver, olha ele aí, chorando aí na tela, né, a gente tira o cara aqui antes, antes da, a gente deixa ele ver o retrato dele aí na tela, e a gente vai e tira ele aqui, né, pronto, está excluído, acabou, faltou respeito com o Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, está excluído e com o retrato na tela aí, chorando, é isso mesmo, é, vamos lá, vamos apoiar quem vier, o Marius Baccellos, o Marius Baccellos, esse técnico pode ser uma boa, o técnico brasileiro, passar uma mão na cabeça do jogador, o Carlos Alves está falando que não recebeu esse e-mail, então, Carlos, o que que acontece, eu recebi esse e-mail, mas eu não recebi o outro e-mail, olha, olha a confusão do Cruzeiro, arruma com os sócios, cara, é impressionante, eu recebi esse e-mail, mas eu não recebi o outro e-mail, é, mandando formulário para você mandar perguntas, o nosso amigo Marcelão, esse aí, Carlos, me chama no zap aí, que eu encaminho para você, tá, é, eu recebi o e-mail, o Marcelão recebeu no e-mail dele, o formulário para mandar perguntas, e eu não recebi, eu também sou sócio e não recebi, engraçado, né, é, sempre essas coisas com sócio, é, vamos lá, já tirei aí, viu gente, essa live deve ser pela TV Cruzeiro, não viu, Azevedo, essa live de amanhã, segundo consta, é pela área do sócio, tá, é, nosso amigo Azevedo, nosso amigo Tiago Fabrício, Rafa, o zagueiro é o que se teve no profissional, vai ser titular com esse treinador, ele e o Paulo, ele falou aí, que é a zagueira que sabe sair julgando, vamos continuar a entrevista dele, senão a gente não termina hoje não, depois a gente volta no chat aqui, enquanto isso eu pedi você que tá aí, pra deixar o like, tá, dá essa moral pra gente aí, quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, pra concorrer aí, as duas camisas, tá, uma autografada por três campeões brasileiros, e a outra camisa aí, personalizada com o nome do Ronaldo, falta muito pouco, faltam menos de 150 inscritos, pra gente atingir os 8 mil, e chegar no sorteio da camisa, tá bom? Eu gosto muito disso, depois, os zagueiros muito importantes, que tenham muita velocidade, se eu tenho os zagueiros lentos, vai ser difícil que os laterais passem pra frente, então, aí é onde vem a matice, não? De fazer bem como time, mas a ideia vai ser a mesma, tem que ver como arrumar o time. A tua linha de defesa fica um pouco mais acima, a quantos metros do gol fica a tua linha de defesa? Eu gosto de jogar muito curto. Olha o que ele vai responder aí agora, hein? O cara perguntou pra ele se a linha de defesa dele é muito alta, a quantos metros do gol fica a linha de defesa dele, hein? Vocês vão ver a resposta dele, eu gosto de jogar muito curto, ele vai responder. Muito pra frente, se é o campo, tá bom? Tem que estar perfilado, por se vem bola longe, se vai pra frente, cortar. Por isso é muito importante o volante central, o volante central tem que ser muito táctico, muito inteligente, tem que ocupar bem os espaços para defender, para terminar a jogada do rival rápido, e eu gosto disso. O mais difícil para um time como eu gosto, eu quero, o mais difícil é conseguir o zagueiro que eu quero. Que não é fácil, tem que ter bom pé, tem que jogar muito bem. Olha o que ele tá falando, que a coisa mais difícil para os times dele é conseguir o zagueiro do jeito que ele quer. Ele vai falar aí as características, falou que a maior dificuldade dele é conseguir o zagueiro do jeito que ele quer. Tem que ser rápido, não? Bom pé, é o mais importante. Obviamente, a defesa tem que defender. Mas tem que ter bom pé, tem que ser rápido. E é o mais difícil para arrumar o time como você quiser, como eu quero, como eu gosto do futebol. Porque se eu não tenho esses zagueiros, eu tenho que ter um lado mais atrás. Não posso dar amplitude, não posso ir a dar um, tem que ter o volante mais. Então, para cubrir, os zagueiros são lentos. E, bom, assim, muitas coisas vocês viram o que eu falei, ele quer o zagueiro rápido para não precisar deixar um volante para cobrir. Porque, igual eu falei, muitas vezes ele joga com um volante só. Então, ele precisa deixar ali, ele precisa de um zagueiro rápido, dos zagueiros rápidos para não ter que deixar um volante a menos cobrindo, né? Então, essa é a ideia dele. E ele falou o tempo todo de pressão, 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 pressão. no campo, se o lateral não tem subida, se eu tenho zagueiros rápidos, velozes, mas se o lateral não tem subida, não adianta. Eu não preciso o lateral com subida. Então, tem que ver muito o time que tem, que toca, e arrumar todas as matices que falamos. Paulo, você falou de sair jogando com os defensores, eu já vou querer ir mais adiante, porque eu achei bem interessante a forma que você falou das suas equipes. Qual é a dificuldade quando você não tem esse zagueiro? Porque você falou, é difícil achar esse zagueiro, nem sempre é fácil, nem sempre você chega numa equipe que tem. Pessoal, chegamos num ponto muito importante na entrevista dele, porque é muito fácil o cara falar eu quero o zagueiro assim, eu quero o zagueiro assado, eu quero o jogador que joga assim, mas aí o cara chegou aí e suponhamos que não vai acontecer, tá gente? Porque já falou, se o Maicon não fosse ficar, o cara chega aí e ele tem Ramon e Eduardo Brock na defesa, né? E aí o que ele vai fazer? Estou nem vitorindo perguntando aqui se já foi campeão. Foi campeão do Clausura, segundo turno do Campeonato Uruguai. Luciano Melo, tomara que esse seja o técnico mesmo, depois de muitos anos podemos ser um técnico ofensivo, não aguento mais cruzeiro na retranca. É, tem muita gente que reclama, viu? Aqui em casa mesmo, nosso Deus. O Jorge Ferreira, que satisfação, caros colegas herentes, lembram que dia 2 de 1 teremos a missa às 16h30 na igreja de São Sebastião. Missa? Ah não, pode ficar tranquilo, viu Jorge, que não é isso não, vamos lembrar o pessoal para ir na missa aí. O Breno Silva, se eu fosse técnico eu preferia perder de 5x4 e de 1x0, e é mais ou menos isso a cabeça desse aí, viu? O Luiz Neves, foi campeão do Clausura, né? Falou aí. O Manuel não é boa, mas para o Ronaldo é caro, com certeza, né? O Erinaldo Alves, não conheço esse técnico, mas parece ser bom. Bom é muito inteligente, né? O cara parece ser muito inteligente. Vamos continuar aí. Aí ele vai falar o que ele faz se ele não achar, se ele chegar e não tiver esse jogador, porque é muito fácil o cara falar, eu quero um zagueiro rápido, técnico, que saiba sair jogando, que saiba fazer isso, aí o cara chega aí e tem Ramon e Broch. Esse zagueiro, como é que você trabalha isso para esse zagueiro desenvolver essa característica ou tentar ir implementando no jogo dele? Como é que você trabalha quando você chega em uma equipe que não tem esse tipo de zagueiro? E a importância do perfil de estar perfilado, Paulo? Não, é difícil. Isso é o mais importante, não? Eu, zagueiro, como eu falo com eles, eu não pido que o zagueiro tenha que jogar uma, como fala no português, uma bicicleta ou uma chilena. Não, eu só pido que o zagueiro tenha perfilado, parar a bola e jogar a bola. Não, eu não pido outra coisa. Eu não quero que o zagueiro salga dribleando nem sacando jogadores de cima, não. Eu busco isso. Então, não vou a trocar de maneira, mas convencer a esse zagueiro que é o melhor, trabalhar com ele a parte, horário, na tarde. Na tarde, vamos, uma hora toda a tarde, essa foi técnica. técnica, só o passebola. É perfilado ou passebola? É perfilado ou passebola? É perfilado ou passebola? Então, o que ele falou? Que se ele chega e o cara não tem habilidade, se ele não tem o zagueiro que faz isso que ele quer, ele pega o cara e coloca o cara para treinar a tarde toda, uma hora por tarde, só de posse de bola e passes, tá? Então, ele já fala isso. É passe e posse de bola, ele coloca o cara para treinar separado à tarde, só o passe e posse de bola. Segundo ele, é o que ele faz quando ele chega e o time não tem esse zagueiro, né? E aí o cara vai ganhando confiança, ele vai falar aí. Todas as coisas que ele pode passar no jogo e vai agarrando, vai agarrando confiança e isso é o melhor para o jogador. E o companheiro sabe que ele não pode ir, que não é sua virtude não sair jogando. Então, já o companheiro está resolvendo também. Vai buscar uma movimentação dele para que apareça outro companheiro, para que esteja melhor ubicado e é trabalho de time. Então, isso é o mais importante. Então, buscar concentração e isso depois no jogo passa. Se o jogador é desconcentrado para trabalhar, no jogo vai estar desconcentrado. Então, buscamos concentração cada segundo que trabalhamos. E dentro dessa questão até, eu acho que é legal de comentar, Paulo, é como trabalhar isso. Você falou da questão de ficar mais concentrado, de querer isso, mas em algum momento, por exemplo, de trabalhar essa mentalidade, você passou por isso no México também, que foi uma sequência sem vitórias e depois chegou à semifinal do torneio. Como é que é trabalhar quando você está perdendo, que eu imagino que seja o mais difícil conseguir trabalhar para os jogadores se manterem motivados, não cair o nível, porque naquele momento você teve uma sequência ruim e depois conseguiu chegar à semifinal do torneio. como é que é trabalhar isso? Isso é o mais importante. Vamos falar aí agora como trabalhar sobre pressão. A gente sabe que o Cruzeiro vai ser a pressão praticamente desde o início do campeonato. Pessoal, olha só, faltam 16 inscritos para a gente chegar nos 7.900 inscritos. Faltam 16 inscritos. Vou pedir a moral de vocês aí, tá bom? Eu tenho certeza, estamos com quase 500 pessoas aí, eu tenho certeza que tem 16 aí que não são inscritos no canal. Se inscreve, vai participar do chat, que é a grande graça aqui, vai participar do sorteio das duas camisas, tá? Sorteio é só para os inscritos, tá? Vou passar no chat aqui rapidinho enquanto eu pedi o pessoal aí para deixar o like. Faltam 31 likes para a gente chegar nos 800, tá? Então, enquanto o pessoal deixa o like e se inscreve, eu vou passar aqui, ó. Torino Vitorino, fala a Rafa, é campeão do torneio e clausura, exatamente. Lucivaldo, boa noite Rafa de Manaus, né? Um salve aí para o Lucivaldo, todos os cruzeirinhos de Manaus. Me diz aí se o Ronaldo vier falar que o Cruzeiro ia mudar radicalmente, que o técnico arma o time para jogar para frente, exatamente, né? É isso que está acontecendo agora. Luiz Neves, o que mais impressiona é que os goleiros podem jogar com os pés desde 98 e ainda não tem o zagueiro para receber espaço e sair jogando, né? Segundo ele, se ele não tem, ele coloca o cara para treinar, né? O Bruno César, gostei, zagueiro tipo o Cris, além de quebrar a cara no jogo, bate nas frangas, certinho. Ali ele tortaram. Rafa, você disse que tem dirigentes com a conta bloqueada, então são quase todos. É verdade. O Adriano Silva Souza, zagueiro xerifão, cruzeiro está precisando a tempos de um líder. O Luiz Neves, jogador que joga no Cruzeiro não precisa de motivação, é cruzeiro de tostão de Ronaldo Fenômeno, de seu Lopes e Alex Talento, né? Esse cara está colocando basicamente isso, viu, Luiz Neves? Em outras palavras, se você colocar para entender, vai falar, o time precisa de técnica, né? E não de motivação. O Luiz Rosa perguntando onde comenta participar do sorteio. Então, você que está se inscrevendo aí no canal, está chegando aqui hoje, né? Dando essa moral para a gente, se inscreve, vai lá no vídeo. Então, você vai nos vídeos aí do canal, tem um vídeo aí que chama sorteio da camisa autografada, tá? Então, você tem que ir nesse vídeo, sorteio da camisa autografada, tá? Você vai no vídeo sorteio da camisa autografada e coloca lá, quero participar, tá bom? Só fazer isso, você já vai estar participando. Olha que beleza, faltam aí 13 inscritos, nossa, 13 é ruim demais, hein? Faltam 12 inscritos para a gente chegar nos 7.900 e vão ficar faltando 100 inscritos só para a gente marcar o sorteio. A gente sempre marca para a próxima live, né? A gente sempre marca para a próxima live aí o sorteio. Lembrando que já vai ter sorteio para os membros aí também na terça-feira, né? Para os membros vai rolar o sorteio. Esse das camisas para todos os inscritos, tá? Então, pedi a moral de vocês aí. Bastante legal o pessoal participando aí. Rubemar Matos, boa noite, Rafa. Ele gosta de zagueiros rápidos, não interessa que apoiem muito. Será que serão contratados mais jogadores? Hoje não temos, Zé. Ele disse aí que se não tem ele coloca o cara para treinar, né, Rubemar? Temos ali, vamos ver o Maicon tem uma boa saída, né? Vamos ver ali o Matheus também apoia bastante, né? Na minha opinião. O Everton vai sair bem. Eu falei muito aqui, Zé Márcio. O Everton e Paulo, viu? Tem as características de zagueiro que esse camarada aí gosta. Ô, Zéias. Boa noite, Felipão subiu para a Série A. Wanderley subiu para a Série A. Chega de técnico brasileiro. Entendi muito do seu comentário. Não, viu, Zé? Felipão subiu para a Série A. Wanderley subiu para a Série A. Entendi. O Edil Silva sou carreteiro e moro em Campina Grande. Campina Grande, na Paraíba. Escreveu agora. Grande pessoal da Paraíba. Já estive aí. Lugar maravilhoso, viu? Lugar maravilhoso. Já estive aí na Paraíba. Valeu demais, viu, Edil? O Otávio, estamos fritos com esse cara. Vimos o que deu quando tinha um treinador com linha alta, que era Conceição. Tomara que ele tenha variação tática. Variação não parece muito a dele não, viu, Otávio? Parece que a dele é o negócio da linha alta mesmo e futebol total. Vamos ver aqui. Vamos ver mais dele aí. Treinador. Por quê? Porque ganhando... Ele está falando agora como trabalhar a sua pressão. O jogador está feliz. A diretiva está feliz. A torcida está feliz. Nós estamos felizes, não? É muito mais fácil treinar ganhando. Então, o mais importante para um treinador é saber levar um time quando você não logra o resultado. Isso é o mais importante, não? Eu falo sempre, comparo o futebol com a vida, não? Na vida é o mesmo. Se eu tenho trabalho, eu tenho saúde, não? Se eu tenho a família feliz, eu estou feliz. Tá bom. Mas há momentos que você vai ter trabalho. Há momentos que eu posso, não sei, posso ter alguma enfermidade, doente por algo. É quando mais fortaleza tem que ter na cabeça, quando mais tranquilidade temos que ter, não? Como pessoa, primeiro que nada e buscar soluções. Na vida tem que buscar soluções. Então, isso é o que eu busco no time. Muita tranquilidade, falar muito do que estamos fazendo bem, o que não se está fazendo bem, trabalhar muito sobre isso, mas muita tranquilidade na cabeça. É quando eu menos trabalho. É quando eu fico mais tranquilo, é quando o time tem que estar mais tranquilo, estar convencido pelo que estamos fazendo é o melhor. Não está conseguindo resultados, estamos fazendo o melhor. O que aconteceu a mim em Pachuca, aqui no México? nós ficamos atrás na tabela, não? Aí ele vai explicar o momento de pressão que ele passou lá no Pachuca. temos o time, hoje, somos o time com mais chute-gol que qualquer time no México. Somos o time que chegamos mais por direita, por esquerda, em qualquer time do México. Então, apesar de não estar com bons resultados aí no no Pachuca, apesar de não estar com bons resultados, não conseguiu ser campeão, não conseguiu se destacar muito, mas olha as estatísticas dele no Pachuca. O time com mais finalização, mais chegada de linha de fundo. O Leopoldo Francisco, o Cruzeiro está precisando mudar o gol, aí falando sobre a situação do Fábio. José Maçoso, o Ronaldo está cumprindo sua promessa e fazendo as mudanças necessárias. Estou apostando positivamente. A Lira é tortada, sou sócio, mas muitos não são, mas quem não é não poderá assistir. Então, o que eu falei é o seguinte, eu não sei se eu posso transmitir aqui no canal, pode ser que dê algum problema, porque é um evento privado, então pode ser que você retransmita que eles podem até tirar o canal do ar, eles podem até tirar o canal do ar. Então, isso aí eu não, eu acho que eu não posso fazer ao vivo, mas assim que acabar, eu vou abrir para transmitir tudo para você aqui, para falar para vocês o que aconteceu. E mesmo assim, depois de amanhã, depois de amanhã, vai ter a entrevista para o coletivo para o mundo todo, vai ter a coletiva para o mundo todo. O Ozeias falando aí, que é verdade, o Filipão não subiu e o Luxemburgo também não, esse negócio de técnico velho. A idade do técnico também não é, da mesma forma que, o Ozeias lembrou um negócio que é muito importante, o pessoal fala muito aqui, elenco barato, elenco caro, da mesma forma que elenco caro não garante acesso, muito menos idade do técnico, porque senão, o Luxemburgo e o Filipão eram os reis do acesso. O Fábio Vieira, fortalecendo aí para a gente, Mundo Azul, o melhor canal de live do Cabuloso. Valeu demais, viu, Fábio? Muito obrigado aí, fortaleceu a gente com os Pechat aí. Os sócios do Cruzeiro serão sócios de 10% do Cruzeiro Novo, os sócios do Clube Social, de maneira representativa, sim, Flávio, de maneira representativa, mas não quer dizer muita coisa não, poder de decisão, essas coisas, nada. Somos o time XG, você fala no XG, não? Da chance do gol, sim? Somos o time, segundo time da Liga, depois do América, América vai primeiro com 40 pontos, nós, somos o segundo time com o XG do torneio, somos o time que fizemos menos foul no torneio, somos o time, então, você tem que ver que o trabalho não está ruim, não está mal, então tem que seguir convencido que é o melhor. Se eu tenho o time que ajuda mais o gol no Liga, o gol vai vir, digamos, não tem outra, vai vir, temos que trabalhar sobre isso, estar tranquilo, e vai vir, e o jogador tem que estar convencido que vai ter muita chance do gol no jogo, então, tem que estar tranquilo, que vai ter chance do gol, e tem que convertir, porque não tem chance do gol, então, eu busco muito, nesse momento, tranquilidade e convencimento do que você está fazendo o melhor, e aí, quando você começa, quando começa a ganhar o time, não para mais, não, essa é a realidade. Paulo, eu quero entrar rapidamente nessa métrica, a métrica do XG, 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 para nós aqui no Brasil, é uma métrica que é relevante para ti, consideras ela no estudo pós-jogo, é uma métrica relevante que te indica para onde caminhar, conceder menos XG, aumentar o XG a seu favor, você considera muito uma métrica, é uma métrica confiável para ti? Eu não sei se confiável ou não, nós, ou torcida, ou todos que queremos ganhar, e capaz que eu não tenha o XG, e ganhei, e o rival tinha 3 XG, tinha que fazer 3 goles, e não fiz o gol, eu ganhei, tá bom, eu ganhei, uma vez, duas vezes, três vezes, eu não ganho, seguro, com certeza, eu não ganho. Então, as estadísticas são muito importantes hoje no futebol, se eu tenho um lateral, que vem no extremo, vem no extremo muito veloz, muita velocidade, me vai atacar. Então, ele, não sei, de 10 jogadas, 8 vai para fora. Se eu sei que 8 vai para fora, vai ser mais fácil para marcar, sem dúvida. Depois, foi por dentro, fiz um gol, tá bom, 1 de 10, 1 de 1000, mas o mais provável é que vai para fora. Então, as estadísticas são muito importantes no futebol. Por isso, se vê muito, se estudia muito e significa algo, não? Se o time tem nos últimos três torneos do futebol mexicano, como se o time que chutou mais a gol, que teve mais o que foi no campeonato, quer dizer que o time é ofensivo, é protagonista e vai para frente. Listo. Então, é... Vocês viram o que ele fala? Ele fala isso o tempo todo, né? Ele fala isso o tempo todo. Meu time é ofensivo, protagonista e joga para frente. Fala o time dele no México, era o time com o maior número de finalizações também. Temos um novo membro aqui do canal, o membro ajuda demais, Natalio Ernaldo Alves, membro aqui do canal, valeu demais. Vai participar aí na terça-feira, sorteio em boné exclusivo para os membros, tá? E o copo de chope também exclusivo para os membros. Pessoal, se não for de BH, se for de BH, a gente leva, se não for, paga só o frete, né? Ou a pessoa pega em BH também, não tem problema nenhum, né? Se for de outro lugar, paga só o frete, leva aí o nosso boné exclusivo ou a... ou o copo de chope exclusivo também, viu? Muito top aí. Vai rolar o sorteio para os membros, né? Quem puder dar essa moral para a gente aí. O Ozeias Júnior falando que o Vanderlei e o Felipão não tiveram condições e não soubeu. O que eu falei, né? Se a... Da mesma forma que a folha alta não significa acesso, tá? É a idade do técnico muito menos, né? A idade do técnico muito menos, se não, Felipão e Vanderlei tinham subido. Então, esse negócio de preconceito que o cara é novo, gente, vamos parar com isso que isso não existe, não. O Ebert, minha preocupação é o Cruzeiro, nem jogadores para começar o Campeonato Mineiro, coitado do treinador que vier. O Juninho, ele conhece a realidade do futebol do Brasil, especial AB, atrás dos salários, né? Ele teve ido, já passou aqui para o Brasil. Sebastião Queiroz, Rafa, Fábio, Bruno, mandando o time dele, né? Fábio, Bruno, Fábio, Bruno José, Maicon, Paulo Matheus, Adriano, Pedro Castro, João Vitor, Edu e Vitor Leque, depois trazer quatro jogadores acima da média, né? A Maria Barras Vidal, devido ao corpo mole de todos os jogadores, não subimos, né? O canal Azul Estrelado, eu quero meu corpo e meu boné, né? Tiago Fabrício, que também vai estar participando, então agradecer o Erinaldo, novo membro do nosso canal aí, valeu demais, tá bom? Vamos continuar vendo o que fala o Paulo aí, o tempo todo ele fala no futebol ofensivo dele, e meio que se vangloriou, ele se defendeu também, né? Falou, o resultado não está vindo, até porque ele não, embora o time dele não estava mal demais, não, viu? Não estava no zone de rebaixamento, nem nada disso, aqui ó, o Everton joga no lateral também, Paulo vai se titular na zaga, é o que eu falei, o Paulo Everton vai se dar muito bem com esse cara, dois zagueiros técnicos, obviamente eu quero ganhar, eu quero ser campeão, mas isso marca o perfil do treinador também, se eu falo, eu sou protagonista, vou para frente, mas o meu equipo não tem chance de gol, então, algo que estou falando, que não estou fazendo, não? Então, isso é o que eu busco, eu busco de lo que falo, que se vea no jogo, que se vea com estadística no jogo, que as estadísticas, a largo plazo, vão a ser positivas, e se vão a dar, se eu tenho um time que me ataca muito, que me ataca muito, a largo plazo, vou ser o time que recebe mais goles no campeonato, isso sim, ou se eu tive muita sorte, não recebi goles, porque tive sorte, mas não dentro do trabalho, não? Como é bom. Por outro lado, é a minha humilde opinião, não? Por outro lado, Dinho, o Paulo trabalhou numa das melhores bases do futebol uruguaio, que é o Liverpool, o time que ele treinava era muito jovem, tinha muitos jogadores jovens, e o futebol uruguaio forma muitos atletas. Qual é que você vê o grande diferencial desse futebol uruguaio, Paulo? Porque você trabalhou com muitos jovens, trabalhou num grande centro formativo, que era o Liverpool do Uruguai, e o Uruguai em si, três milhões de habitantes, e do jeito que a gente vê jogador a todo instante sendo formado, como é que você vê o futebol formativo no Uruguai também? É o contrário do México, né, Paulo? É isso, eu falei muito aqui na prensa, no México, porque perguntam sempre qual é a diferença, por que tantos uruguaios na Europa? Suárez, Cavani, Godin, José María Jiménez, Muglera, mais jogadores, muitos jogadores, grandes liga na Europa, muitos uruguaios, sempre, todos os anos, sempre sai algum jogador. Qual é a diferença? 140 milhões de pessoas no México, no Uruguai, 3 milhões. A diferença é que o uruguai, eu, como jogador, eu tinha que fazer mais do que eu podia, por quê? Porque no Uruguai não alcançava para viver, então eu tenho que fazer as coisas muito bem por minha família, eu tenho que ir para fora, ao exterior, para fazer dinheiro, para que a família viva bem, e eu, quando saio para fora, não quero voltar, por quê? Porque a vida é boa, porque se gana bem, no Uruguai não se ganha muito bem, se ganan dois times, Peñarol Nacional, algum time mais pode pagar muito bem, mas depois, em porcentagens altos, não se ganha bem, então, a preparação da cabeça do uruguai é muito forte, é muito forte, esta é a diferença do uruguai com o mexicano, o mexicano tem muita qualidade técnica. Pessoal, vamos dar uma passada no nosso chat aqui, o chat é a grande graça do canal, pedi o pessoal que está chegando aí, para deixar o like, se inscrever também no canal, passamos dos 7 mil, olha só, faltam menos de 100 inscritos, para a gente marcar, então, o sorteio de duas camisas aí, tá bom? A gente vai marcar o sorteio de duas camisas, então, pedi o pessoal para continuar se inscrevendo, essa moral para a gente aí. Vamos lá, o Rodney Martins, mudar as zagueiras e continuar com o ex-goleiro no gol, não adianta, o FAPS está muito mal desde 2019. O Adriano Clair, a cada novo trabalho, é uma aposta, por isso, o que resta é apoiar as decisões do Ronaldo e do Paulo André, eu concordo demais com o Adriano, viu? O Robson Marques, Filipão e Vanderlei fizeram milagres, sim, Robson, mas o que eu disse é que, a realidade do treinador, assim como o valor da Folha, não é garantia de acesso, isso aí, com certeza, e eu acho que o que o Filipão e Vanderlei fizeram, vou ser muito sincero, eu penso muito sobre isso, eu acho que eles fizeram um trabalho muito mais motivacional e de extra campo, tá? De que campo em si, né? Porque o jogo deles era aquele basicão, né? Não tinha nada desse lance que esse cara aplica aí, era o básico, bola pra frente, inclusive eu falei isso muito durante as lives, quem acompanhou o canal aí durante a reta final da Série B, enquanto, na reta final da Série B eu falava, o Luxemburgo é o seguinte, ele achou um jeito desse time jogar, o time não jogava, o time não tinha qualidade de criação nenhuma, né? Então ele achou um jeito, era sempre na bola parada, era sempre no chute de longa distância, ele achou uma forma de ter o resultado, mas o time continuou sem jogar, o time não tinha criação nenhuma. O Valdeci Fernandes, boa noite aí, o Diego Carlos, Mr. Rafa, feliz 22, saúdo o técnico que venha, se for o Uruguai que venha, será bem-vindo. O pessoal tá perguntando se ele já tá fechado, né? Então assim, são muitos indícios de que já está, inclusive agora à noite, ele próprio curtiu uma publicação, falando que ele tava fechado com o Cruzeiro, né? Então assim, o pessoal tá perguntando, o Washington perguntou se eu prefiro o Pesolano ou o Antônio Oliveira. Então vamos lá, dois estilos parecidos, viu? O Pesolano parece um cara mais, como é que eu vou dizer, mais arrojado, o Pesolano é mais arrojado, o Antônio Oliveira também é ofensivo, mas o Pesolano é assim, é absurdamente ofensivo, é absurdamente ofensivo. O Antônio Oliveira é mais um técnico, é mais um estudioso do futebol, tá? O Antônio Oliveira é um estudioso do futebol, enquanto o Pesolano é mais ofensivo. O que que eu posso dizer? Eu gostei mais do, 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 o Pesolano é, o Japinho, eu acho que técnico ofensivo igual esse Pesolano, eu acho que eu nunca nem vi, tá? São poucos. É... O Toninho Vitorino, portanto, ele já foi campeão, né Toninho? Ele já foi campeão lá do Clausura, né? Que é o segundo turno do campeonato, a Japinha tá aí. Qual treinador você acha mais ofensivo? O Paulo Antônio. Então, comparando os dois aí, eu preferi o, 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 o Pesolano, que eu acho que ele tem mais experiência, tá? Eu achei ele um cara mais experiência, é... Achei ele mais experiente, time grande do, do México, né? Time da primeira divisão do México, já teve um acesso, eu achei que ele mais experiente mesmo do que o Antônio, inclusive, igual eu coloquei no início da live aqui, muita gente não chegou, tá gente? Muita gente não chegou, não é um técnico baratinho não, viu? Tá tendo investimento, ele ganhava mais de 500 mil reais por mês no México, tá? Ganhava em dólar, então não é um técnico que tá vindo, certamente ele não tá vindo por isso, tá gente? Tô falando que o salário dele é esse não, com certeza bem menos, tá? Mas ele é... Mas não é um técnico baratinho não, tá? Podem ter certeza absoluta disso. Entende o futebol, mas não tem essa ambição, essa mentalidade de crescimento. O uruguai já tem, porque já tem, como se fala, supervivência? Fala supervivência, sim? Sim, sim. Sobrevivência. Simplesmente por isso, o uruguai tem que fazer as coisas muito bem, e quando vai para fora, não pode voltar. Então, não tem tanta qualidade técnica, porque tem uma fortaleza na cabeça, que qualquer treinador quer o uruguai no campo. Qualquer treinador na Europa, não sei, porque concentração, vai correr os 98 minutos, vai correr e vai deixar tudo, ou mais do que pode. Tá bom? Depois, obviamente, você tem um jogador de mais qualidade, e se vai querer mais qualidade, não? Mas isso é o que tem no uruguai. Você, não tem outra que na cabeça, tem muita força mental. Paulo, tens uma história, se a gente considerar os clubes que já treinaste, não foram tantos clubes, mas imagino que já tenham outros clubes entrado em contato, feito algum tipo de processo seletivo, e é sobre isso que eu quero falar. processo seletivo para o cargo de treinador. Como que foram os processos seletivos que tu passasse pela vida? Se falou em futebol, Paulo, se falou em futebol, nos processos seletivos, como é que é isso? Como é que tu vê isso? Cara, essa parte é sensacional. Essa parte é sensacional. Ele vai falar sobre processos seletivos que ele passou para ser contratado pelo time, como que ele foi contratado lá pelo time do México. porque o Paulo André e a equipe do Ronaldo fizeram algo muito parecido, fizeram algo muito parecido com isso. Eles selecionaram o cara, fizeram meio que um processo seletivo, avaliando, conversando com os treinadores. Muito interessante o que ele vai dizer. Ele ficou dias conversando com o pessoal, colocando a ideia dele do futebol, o que ele era, para depois ele ir lá para a Chuca, lembrando que ele ficou lá quase dois anos. Então, ruim demais não era, não. Ah, Japinha Kids está aí, bom, bonito e barato, né? Barato não é, não. Bonito eu também não acho, não. Bom, a gente vai ver se ele é, né? Ele parece o House. Eu falei com o pessoal, ele parece o Dr. House, porque aqui não está aparecendo, não, mas tem uma foto dele, essa foto que está na capa do vídeo, ele está com o cabelo grisado, está parecendo o House. O Bruno César falou, eu também acho. Ambos multicampeões, Lúcio e Felipão, produziram muito pouco mesmo com times fraquias. O Pedro Luiz Neto, Rafa, tem um vídeo do Big na Praça da Estação, comemorando a Avenião, fazendo a dança do Creu. O que é isso? Será que o Bigão está desse jeito? Wilson Reis, o futebol uruguai está em decadência, não é parâmetro aqui, na minha opinião, a Série B vai ser forte que o campeonato deles. Muito mal o cenário sul-americano. O Marcos Gonti, a gente falou, o Antônio Oliveira tem apenas 36 jogos como treinador profissional, muito pouco. Eu até preferia ele, mas o Rafa tem razão. O Paulo é mais experiente, verdade, eu falei, eu achei esse que bem mais experiente, né? Achei que o Paulo seria uma aposta, sempre suda, mas seria muito mais barato, obviamente, né? O Jacos Ferreira, esse técnico uruguai parece ser bem moderno, o Luxemburgo já está ultrapassado e há muitos anos, né? Verdade, isso aí que ela colocou, o Luxemburgo já está ultrapassado há muito tempo, né? Luiz Neves, para acabar do mal que o Mano Menezes fez no nosso DNA ofensivo, tem que ser um louco uruguai mesmo. Verdade, né? Lembrei até do louco Abreu aí, que ele é muito ofensivo. O Azéia Juno, Marcelo Oliveira, Fernando Diniz, esse São Paulo são técnico ofensivo, eu gosto desse estilo. O Robson Marques, eu vi um comentarista de esporte que o salário dele vai ser 130, tá vendo? Então não está aí, 130 mil, sei que o salário dele. Depois você manda para a gente qual comentarista que é que a gente vai procurar. O Pedro Luiz falando que tinha que trazer um zagueiro argentino-uruguai, certamente ele deve ter jogadores uruguais ali para indicar, né? O Washington Zer, falando aí que o Clópe uruguaio, o Blue, tem que dispensar o Fábio e dar a chance para o Vinícius. Ah, mas aí está difícil, hein? Dispensar o Fábio e dar a chance para o Vinícius isso é bem complicado. O Erinaldo Alves, eu acho que tem que fazer jogador cascudo de Série B com esse técnico, vai ser muito bom. O Marcos Roberto Souto, por favor, fala alguma coisa, o Transferban, não tem nada sobre o Transferban, gostaria de trazer essa notícia. Vamos ver amanhã na live com o Ronaldo, com os sócios, com certeza ele vai ser perguntado sobre o Transferban, vamos aguardar. O Jonathan está assim, com conhecimento em base de jogadores sul-americanos que ele tem, vai poder fazer boas indicações que você acha, acho exatamente o que eu falei, e principalmente era uma das equipes mais jovens. Vamos ver o final, já está no final da entrevista dele aí. ...os processos seletivos para o treinador e se se fala em futebol. Ele vai falar sobre o processo seletivo para ele ser contratado no Paco. Olha que bacana. Como bem na pergunta, o processo seletivo do treinador... É a contratação. É porque ele não sabe o que é processo seletivo, o nome do Caponeiro, que é como funciona a contratação. As pessoas que lhe contrataram para treinar em Pachuca, por exemplo, se fala em futebol, se mostra as ideias, se trata disso? Sim, 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 sim. Sim, é muito. Estou perguntando porque esta pergunta fizemos para vários treinadores que passaram por aqui, e muitos deles, não se fala de futebol. Me contrataram, quanto saem, vamos, já é isso. Isso é capaz que são gente grande, que já sabem o que vão fazer. Nós, treinadores novos, eu estive a sorte de vencer no Paco. Paco foi diretor deportivo do Uruguai, ficou uma semana comigo, convivimos, falamos muito do jogo, falamos muito do treinamento, da metodologia. Uma semana com ele. Depois o presidente, Jesus Martínez, falava todo dia para mim. Então, depois, quando eles estiveram convencidos do que eu era, do que eu queria do jogador, do time, da instituição, porque eu olho muito na instituição, para mim é muito importante chegar a uma instituição que queira crescer também, que tenha jogadores novos, que queira crescer como instituição, para mim é muito importante. Então, se fala muito do jogo, de metodologia, sem dúvida, tudo o que falamos nós, salia do de zona baixa, com as ofensivas, o porquê ou o paraquê se faz, tudo, e eu gosto de falar muito também. conversou uma semana com o pessoal lá para poder ser contratado. ou para que pessoal lá no time? Para saber também, se estão bem o que vão contratar. Não, eu quero uruguaio que defende bem. Ah, não conhece pessoal, não é uma pessoa para o time. Então, eu sempre pregunto e me gusta falar. É o uruguaio mais contracultural. Uruguaio mais pesado lá no uruguaio. Aí ele falando que ele é o uruguaio mais contracultural, porque a cultura do futebol uruguaio não é justamente essa do chutão, do futebol aguerrido, da luta, e ele é totalmente contra isso. Você viu o que eles estão falando aí que ele é o uruguaio mais contra essa cultura que existe. Uruguaio mais contracultural. Contra, sim, sim, sim. Contra tudo isso. Paulo, qual é a tua equipe de trabalho? Isso é muito importante, viu, gente? Ele vai falar aí qual que é a equipe de trabalho dele. São, se eu não me engano, cinco profissionais só, tá? Então, nada de trazer aquele caminhão de gente junto, não. Até porque ficaria caro também, né? Acho que são cinco profissionais. Ele vai falar aí, ó. Não, minha equipe de trabalho é... Eu tenho um assistente técnico que sempre gosto de assistente técnico que já seja o primeiro treinador. então, eu tive a sorte de ter Valentim Villazán que foi o primeiro treinador porque eu gosto de que este trás meu, não? Porque para mim somos todos iguales e todos somos um time de trabalho. Se a primeira treinadora antes porque tem que ser melhor que eu. Eu não posso ter um assistente técnico que escute e que haga o que eu quero, não mais. Não, ele tem que ter melhores ideias que eu para fazer crescer o meu amigo e o time do trabalho. Então, primeiro o treinador trás meu, depois tenho PF físico, professor físico, tenho Gonçalo Álvarez, que é um profe que tem 30 anos, muito atrizado, muito inteligente. equipe muito jovem. Tenho a sorte de ter ele comigo e que entenda muito a metodologia e o que eu quero do futebol e o que eu necessito dos jogadores no campo para... O que eu quero, se eu quero um equipe intenso, tem que saber tudo o que tem que trabalhar para ter um equipe intenso, mais que nada no gimnasio, digamos, para isso, depois também que tenha muita credibilidade com o jogador, fala muito com o jogador. Depois tenho eu falo meu assistente técnico, meu assistente de PF físico também, Matias Filippini, é preparador físico, mas ele me faz tudo no ordenador, todas as charlas técnicas, tudo. Minha cabeça no ordenador é ele. Matias Filippini faz tudo. É minha tranquilidade, não? Em tudo. Essa pessoa é minha confiança e e assim temos o time de trabalho, depois tem o treinador de arquero de nós, temos outro PF de nós, outro assistente técnico de nós. Passa que sempre quando você vai ao time não deixam de levar tudo porque tem a gente do time e aí tem que trabalhar em conjunto. Mas nós somos essas quatro pessoas. Agora Valentim Villazán, assistente técnico, com certeza vai ser o primeiro treinador. Vamos a ajudar ele também para que seja o primeiro treinador. e meu segundo treinador vai ser Martim Barini, que também foi o primeiro treinador do Rentista, jogou no Libertadores, vai ser meu segundo treinador agora. Por isso eu digo, é muito importante de ter sempre ele está falando que os dois auxiliares dele também são treinadores, já foram treinadores de times inclusive de primeira divisão. Um 1 a 3 mil para seguir crescendo. Paulo, a Ted, eu vou aproveitar que ele já está falando sobre corpo técnico, quando lhe perguntam, quando vão lhe contratar, você falou que gosta de falar de futebol e dizem, tá, por que que estão me contratando? Se você fosse responder isso, por que contratariam o Paulo Pesolano, por que que você acredita? E agora a gente já pergunta, eu achei esse final super interessante, talvez a coisa mais importante da live, estamos caminhando para o finalzinho aqui, vamos terminar nosso react também, passar no chat aqui, o Wilson Reis falou que o salário dele não deve ser menos 250, 300 mil, não sabemos, o Adriano, o Adriano Clair, mesmo se não vier, já tem minha admiração, devemos ter uma boa equipe e sabemos não fazer, mas está muito certo dele vir, inclusive já estão noticiando aí para todo lado, abriu o WhatsApp aqui agora, já estão noticiando para todo lado que ele mesmo curtiu a publicação, falando que ele ia vir, dificilmente não vai vir. O Luiz Neves falou que trazer dois zagueiros uruguais e dois pontos resolve a situação. Então, olha essa pergunta aí, por que alguém deveria lhe contratar? Olha só, que bacana, eu estou chegando para o processo de por que o time deve te contratar? Não, o Cruzeiro não veio para tantas entrevistas em relação ao Cruzeiro, não, ele ainda era treinador do Pachuca quando ele estava lá, viu, essa entrevista há uns 3, 4 meses. Lhe contratam, o que você acredita que você tem marcante, que as pessoas olham e observam? Esse é o treinador Paulo Pesolano que eu gostaria de contratar. Boa, Gabriel. Por que meu time deve contratar Paulo Pesolano? Primeiro contesto eu, Gabriel, e depois vou contestar Gabriel, então. primeiro que nada, se querem a Pesolano, querem primeiro um time muito ofensivo, um time protagonista, depois para ter gente time muito ofensivo e protagonista. Ele falou, primeiro, quem quer me contratar é porque quer um time muito ofensivo e protagonista. Eu acho que estou falando aí, Samuel Fernandes postou um vídeo há pouco tempo, falando que você está muito entusiasmado com o projeto, só falta alguns ajustes. Com certeza ele está muito entusiasmado, né, Washington? Por quê? Eu até falei, porque ele tinha proposta de dois times disputar libertadores, e está deixando de disputar libertadores para vir para o Cruzeiro. O Marcos Roberto falou que ele adora comer um frango, né? De muito trabalho, eu gosto de trabalhar muito. O cara é muito trabalhador do gente. Trabalhando cinco horas por dia, tá? O corpo técnico, tem que ficar três horas antes de treinamento. O pessoal tem que chegar três horas antes. E ficamos toda a tarde olhando o treinamento e falando muito com o corpo técnico. Então, gosto de trabalhar muito. Se querem crescimento dos jogadores novos, essa especialidade do corpo técnico, gosto muito de jogador novo. Eu entendo muito o negócio do futebol, não? Hoje, tem que ganhar, porque também tem que vender. Até a Barcelona tem que vender. Não? Tem tudo que vender, não tem outra. Então, eu entendo muito o negócio do futebol, tem que fortalecer muito os jogadores. Tem que vender. O treinador sabe que vai vender um jogador, vai venir outro novo e tem que preparar outro novo para vender de novo. Isso tem que entender muito. Somos corpo técnico que entende muito isso. Falou sobre vender jogadores, preparar jovens jogadores para vender. Tivemos a sorte de ganhar no Tor, que seria campeão, no Liverpool por ser campeão. Pachuca, chegamos na semifinal, não logramos ser campeão. Pachuca chegou a semifinal do Campeonato que não tinha que fique, que esteja. Eu sei que não se pode, mas eu queria. Então, ele está falando sobre a sobre a formação de atletas, que ele deve ser contratado porque ele é um cara que forma muitos jogadores da base e falando, valorizando também, falando que o Pachuca, o Pachuca esteve longe de estar mal com ele, estar na zona de rebaixamento, etc. Não conseguiu esse, não foi campeão, até porque ele ganhava bem pra caramba também lá, mas não foi campeão, chegou na semifinal, mas foi longe e isso é um trabalho ruim de rebaixamento, etc. Quero um time para ser ganador e depois muita credibilidade e muita honestidade, que é o mais importante no futebol, que às vezes não há. É importante, o que você falou aí, honestidade, credibilidade, sem esquema, sem empreendedor, sem as coisas. Claro que o cara se for desenvolvendo também não ia falar, mas... Terminou, terminamos aqui nossa análise, o que vocês acharam aí do nosso quase treinador, deve ser anunciado amanhã, mas eu achei assim, bem bacana, nosso quase treinador, gostei demais das ideias dele, achei que é um cara que vai somar, tá gente? É um cara que certamente vai somar, então vamos confiar, né? Aí, o Luiz, vamos passar aqui, vamos passar no chat e ver o que o pessoal achou depois de tanto tempo.